O piso de arma branca desferiu e feriu diversas crianças. Essa aqui é a unidade de suporte avançado ao UTI móvel do SAMU, que está sendo encaminhando vítima para o hospital. A gente tem unidades básicas aqui, várias equipes de resgate, a Unimed mandou viaturas para cá, corpo de bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal de Trânsito. A gente tem informação de que pelo menos cinco crianças, cinco crianças, pelo menos, foram atingidas com golpes de faca. O mesajonal ao vivo... Se é a faca, tá? A gente não sabe ainda se foi faca. Enfim, é uma situação... desesperadora. A gente tendo que narrar uma situação como essa e, é claro... vamos ao vivo... E aí